Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, a água e o ar, o canceriano e a libriana, compatibilidade, intimidade e sexualidade, 40%. A compatibilidade entre a água e o ar se resume apenas na limitada quantidade de oxigênio presente nos dois elementos. A água nos convida a fusão, através dos sentimentos e emoções, e o ar, através da comunicação diplomática e harmoniosa na forma de pensar e expressar as ideias. O convite aqui é que pelo menos respirem juntos calmamente, quando as diferenças ficarem visíveis. Neste contexto, sendo homem de caranguejo, as chances do relacionamento durar são boas, apesar de não representarem a combinação perfeita de elementos. A água não se funde com o ar em seu estado natural. Mas se a água evaporar, é possível a fusão, nem que seja momentaneamente, até que volte a se densificar a seu estado natural. Então, imagine as possíveis diferenças entre um canceriano e uma libriana, certamente, será relativa às emoções do canceriano, e a comunicação com certa frieza da libriana. Ou seja, água e ar. Eles não precisam do impulso de Marte para iniciarem uma relação, bastando apenas Vênus, Lua e Mercúrio de ambos para expressar seus afetos e sua comunicação, dando início a uma relação. Nem quem que seja na amizade. Embora possa faltar alguma iniciativa, há uma chance de câncer e Libra funcionarem muito bem em sua vida sexual se passarem tempo suficiente juntos. O canceriano precisa de conexão emocional, e a libriana precisa de contato, toque e experiência antes de desenvolver emoção. A libriana não é frequentemente inspirada pela natureza do canceriano, e normalmente não se apaixonará por eles à primeira vista. O solvente universal e o ar são a fonte que nos une através dos sentimentos e da mente. Confiança. 30%. A confiança é conquistada com o tempo em qualquer relacionamento. Independente do signo solar de qualquer um. Não é diferente neste contexto. O homem de câncer tende a ser muito desconfiado. Ele pressente no ar, imediatamente, a energia que o circunda. Ficando a partir de então, com todos os sentidos bem alertas. Se o homem de câncer e a mulher de Libra realmente souberem com quem estão se relacionando e o que querem um do outro, é melhor que deixem bem claro logo no início da relação, seja amizade, namoro ou casamento. Casamento. Palavra que, aliás, é sinônimo de parceria, união, vínculo e, principalmente, compromisso. Responsabilidade. Todas associadas ao signo de Libra. Câncer é uma força que une as pessoas com o ideal de constituição familiar. Então, a confiança tem que estar bem alicerçada. O convite aqui é se inspirarem em São Francisco de Assis e aprender a compreender mais do que ser compreendido. Este é o segredo que permite o conhecimento mútuo e, consequentemente, o respeito. Mercúrio, neste contexto, exerce um papel diplomático, Libra e uma comunicação verbalizada pelo prisma dos padrões emocionais profundamente enraizados, câncer. Antes de verbalizarem qualquer pensamento e qualquer emoção, é imperativo que reflitam com estado de presença, para que consigam chegar a um acordo de compreensão mútua e harmoniosa, quando houver mal entendido ou compartilhamento de ideias. A Libriana, mantendo o equilíbrio da razão, e o Canceriano, exercendo a inteligência emocional. Emoções. 15%. Lua, um amor terreno. Vênus, um amor etérico. Câncer, emoções. Libra, razão. Quando a emoção se apoia na razão, ela não fica tão suscetível às reações instintivas. Eis o convite para harmonizar e pacificar qualquer mal entendido. Equilibrar. O contexto emocional entre os dois é muito diferente, pois Câncer procura um amor na Terra, e Libra procura alguém para levá-la ao céu. Um amor mental, espiritual. Pode não ser tão difícil harmonizar as emoções dos dois lados, se os dois já alcançaram um certo grau de maturidade emocional e racional. Valores, 20%. Valores, 20%. Câncer, tende a valorizar o passado, principalmente se deixou nele, boas impressões. Os valores da família, da tradição, dos costumes, tem mais peso. Outra característica bem conhecida dos cancerianos é a necessidade de acumular coisas. Eles tendem a acumular objetos, devido ao apego, muitas vezes sentimental. O que pode fazer com que, em algum canto de sua casa, sejam amontoados objetos que não terão uso prático. Libra, por sua vez, tende a valorizar tudo o que é novo e belo. E muitas vezes descartando com pouco tempo de uso. Então, é possível imaginarmos a possibilidade de conflitos, em algum momento, devido aos valores de cada um. De uma forma geral, todos tendem a preservar valores semelhantes. Como o bem, o bom, o belo e o justo. Tanto o câncer quanto o Libra, são signos de relacionamentos. Seja familiares ou negócios. Ambos valorizam uma conexão agradável e alegre entre duas pessoas. O convite, neste ponto, é saberem a hora de ficarem a sós, na intimidade do lar e com a família. E a hora de socializarem. Para que um não queira ficar apenas em casa e o outro socializando demais. Atividades compartilhadas. O cânceriano e a Libriana podem compartilhar muitas atividades juntos, desde que haja um consenso entre eles. O homem de câncer tende a ser extremamente dedicado à família, ao lar e ao seu amor. Ele pode compartilhar com ela todo tipo de atividade doméstica. Ela pode convidá-lo a sair da toca, a sair de casa com mais frequência. É neste ponto que podem divergir em muitos momentos. Isso porque o cânceriano tende a ser muito caseiro e a Libriana muito sociável. Libra precisa de estímulos mentais. O cânceriano precisa de demonstrações de afeto constantemente para que se sinta seguro o bastante a fim de se manter no relacionamento. Então, será que são capazes de equilibrar essa balança para se manterem juntos? Resumo. 28% Provavelmente, a maior restrição na relação entre um cânceriano e uma Libriana está nas coisas que eles querem um do outro. Câncer quer alguém responsável, que os pegue pela mão se necessário e complemente sua natureza emocional com praticidade. Libra quer alguém cheio de vida, energizado, forte e cheio de iniciativa para se inspirar e se deixar levar. Eles podem realmente decepcionar um ou outro se alguma expectativa for definida de forma errada no início do relacionamento. A melhor maneira de construir um amor duradouro é que ambos os parceiros mantenham sua independência. Aconteça o que acontecer. Se eles se concentrarem no amor e se preocuparem com as coisas terrenas, cada um a sua maneira, o cânceriano pode comprometer-se com o amor celestial. E a Libriana pode constituir uma família num mundo material. ускatel